Eu sou Jarvas Barbosa da Silva, diretor da Organização de saúde Pan-Americana. É um privilégio para mim se juntar à comunidade global em comemorar o dia de prevenção de suicídio do mundo e para cumprir a consciência do fato de que o suicídio pode ser evitado. O suicídio é uma preocupação de saúde pública para a região das Américas. Entre 2015 e 2019, cerca de 100 mil pessoas moraram por suicídio anualmente em nossa região. Alarmingmente, a região teve um aumento de 70% no número de suicídio de suicídio de 2000 até 2019, fazendo-o a única região da Organização de saúde do mundo para observar um aumento. Cada caso de suicídio é uma tragédia que impacta não só os indivíduos, mas também as famílias e as comunidades. Há aproximadamente 3.5% de suicídios de homens para cada suicídio de homens na América, embora seja reconhecido que as mulheres são mais capazes de acertar o suicídio. Além disso, a evidência disponível indica o impacto disproportional sobre a população indígena e outros grupos vivendo em condições de vulnerabilidade, incluindo os indivíduos LGBT+. Nós também sabemos que a pandemia da Covid-19 mais ainda exacerbou muitos fatores de risco para o suicídio, incluindo o desemprego, a insegurança financeira e a isolamento social, embora a informação sobre o impacto do suicídio é limitada. A Comissão da Comissão de Saúde e da Covid-19 recentemente revelou a necessidade de adressar o suicídio, entre as suas principais recomendações de avançar a saúde mental nas Américas. A Estrategia para melhorar a saúde mental e a prevenção de suicídios, que será apresentada no Conselho Diretor do Sistema de Direito em setembro, vai revelar a prevenção de suicídios como prioridade de governo nacional e enfatizar a necessidade de engenharia multisectorial. Parro continua a trabalhar com os países para promover estratégias de evidência baseada sobre a prevenção de suicídio, incluindo as leis de saúde mental e prevenção de suicídios e políticas, regulações para limitar o acesso às ferramentas de suicídio, e o reportamento de medias responsáveis. Nós continuaremos a suportar os países em treinamento e a construção de capacidade para os trabalhadores de saúde mental sobre a prevenção de suicídios e fortalecer os sistemas de avançamento nação para informar o desenvolvimento de estratégias de prevenção de suicídios local. O suicídio é preventável. Deixe-nos criar esperança através de nossas ações e reduzir o suicídio na nossa região. Amém.